Nesse vídeo, nós vamos aprender conceitos e desafios relacionados a empreender. Cass Phillips fala que os fracassados são os melhores professores. Quando a gente ouve palestras de pessoas bem-sucedidas, a gente não traz nada de útil ao nosso cotidiano, porque a gente só entende o que eles acertaram, não entende o que eles erraram. Então, a gente precisa entender alguns conceitos na hora de empreender. O primeiro e mais valioso deles é a inovação. Sempre que vai se empreender, você tem que trazer algo de novo. Não quer dizer que é algo novo, que é algo inédito, mas é alguma maneira de ver diferente. Então, inovação tem a ver com criatividade. Após ter a ideia e inovar, você vai, obviamente, empreender. Você pode empreender de duas formas. Você pode empreender como startup e pode empreender como spin-off. Startups são empresas que surgem, principalmente na parte digital, e que surgem de uma ideia, de uma ideia inédita. Spin-off é diferente. Spin-off são empresas que surgem a partir de outra ideia. Eles são uma derivação. Então, startup tem a ver com novidade e spin-off tem a ver com derivação. Todas as duas precisam da gestão do conhecimento, com planejamento, com assessoria técnica, com compreendimento dos cenários, com a experiência, com a maturidade. A inovação tem várias definições, vocês estão vendo aí. A inovação não é necessariamente uma nova ideia. Ela é a exploração de novas ideias. Na minha concepção, é uma das melhores definições. Inovar é transformar conhecimento em valor, em capital intelectual, em capital monetário. Então, quando você vai inovar, você não necessariamente está trazendo algo novo ou inédito, mas está trazendo uma concepção nova sobre aquilo que já existe, talvez. Então, quando a gente relaciona a inovação, a gente também tem que levar em conta a inovação da gestão das pessoas. Então, a maneira de você conseguir inovação é organizar melhor as pessoas, para melhorar a produtividade individual, o que vai tornar, obviamente, o sistema mais produtivo. É uma maneira de explorar a mudança e explorar essas oportunidades. A gente viu nos sites, nos slides anteriores, nos vídeos, que nem sempre o empreendedor faz por necessidade, e também faz por oportunidade, ele enxerga algo. É, obviamente, se você não se adequar com a metodologia, você não vai conseguir o sucesso esperado. Então, empreender vem do entrepeneur, que quer dizer, não é apenas correr risco, mas também correr risco para ganhar dinheiro. É muito mais, é uma atitude psicológica. Você se torna empreendedor no momento que você começa a adquirir experiências ao longo da sua vida e enxergar necessidades e oportunidades para que você possa atender. Então, gestão do conhecimento. Se você não consegue gerenciar o conhecimento que você possui e colocar-o de forma organizada, você não vai conseguir empreender de forma adequada. O resultado está relacionado a como você vai transformar esse conhecimento em uma ação. Então, as startups. Startups, por uma definição literal, seria iniciar para cima. Isso não faz muito sentido, né, se a gente coloca em português. Mas, traduzindo de uma maneira mais interpretativa, startup significa uma empresa nova, embrionária, onde ela consegue, principalmente relacionada à pesquisa, né, à gestão do conhecimento, trazer novidades. Então, vocês estão vendo aí, né, Google, eBay, Apple, Yahoo, Facebook. Então, você vê que tem uma série de empresas que nasceram dessa forma, né. São as empresas que trabalham com a inovação pura e simples. A spin-off não. A spin-off é uma transformação. Ela traz uma derivação de uma ideia já pré-existente, baseada também em pesquisa. Então, como é que você consegue atingir esse sucesso? Tantas coisas que a gente vê, né, por aí, principalmente na internet. Então, como é que a gente vê coisas tão incríveis, tão fora de série? O que são essas coisas outliers? Ou seja, acima da linha, fora de tudo. Fora de tudo que você já viu, né, que são as coisas disruptivas, que mudam radicalmente tudo. Então, isso vem de ideias pré-concebidas e de um longo e árduo estudo. Não é uma coisa como se fosse um insight, uma ideia repentina. Essas coisas são amadurecidas. Então, para alcançar essa excelência, você deve ter aqui, segundo Malcolm Ludwell, que você tem que ter 10 mil horas de prática. Ou seja, 3 horas por dia, durante 10 anos. Então, você vê, a maneira que ele enxerga é que você, para ter algo que você vai conseguir empreender de forma efetiva, você precisa de muito empenho. Se você quer diminuir esses 10 anos, você vai ter que passar mais tempo estudando. Então, você vai ter, segundo ele, fazer o trabalho que tenha significado. Você vai ter que trabalhar arduamente. Você vai ter que alcançar uma recompensa após ter tido esse esforço. E qual seria o perfil mais interessante do empreendedor? Ele ter experiência no setor que ele vai atuar? Ele ter gosto e responsabilidade de estar no comando, ser uma liderança? Ele tem que inspirar confiança? Ele tem que trabalhar muito, sabendo principalmente que não vai haver recompensa financeira imediata? Ter boas condições físicas e psicológicas? Ter prazer em conhecer e relacionar-se com pessoas? Ter um desejo de começar um negócio? Ter facilidade de mostrar suas ideias, muita gente tem altas dificuldades de comunicação? Conhecer todos os mecanismos de gestão de negócios e também ter recurso financeiro. A gente já viu nos slides anteriores que nada cai do céu, que você tem que ter, sim, dinheiro para poder empreender. Então, se a gente analisar um panorama, as empresas que mais crescem no mundo, elas estão dentro dessa imagem aí. As empresas que mais crescem têm relação com biotecnologia, medicina e saúde, química, eletroeletrônicos, meio ambiente e tecnologia da informação. Então, você vê que existem parâmetros que se interrelacionam e se complementam. Esses são os segmentos que mais crescem em termos de empreendimento. E aí E aí E aí Tchau, tchau.